Após tentar enganar a morte, Sísifo foi condenado pelos deuses a uma tarefa no submundo Carregar uma pedra até o cume da montanha E na iminência de terminar o seu trabalho, ter que assistir impotente Enquanto essa rola até encosta da mesma Retornando ao seu estado inicial Condição que o condenaria a ter que repetir a sua tarefa eternamente Tendo a consciência que jamais conseguiria terminá-la Poucas obras conseguem capturar tão bem a melancolia de uma existência condenada quanto Donnie Darko Mas mais do que melancólico, se trata também de uma obra absurda Além do estranhamento inicial para com seu desfecho Afinal, o diretor Richard Kelly não se preocupa nem um pouco em explicar as suas alegorias Toda a narrativa acaba condensada em um emaranhado de cenas confusas e passíveis de discussão Com a introdução de conceitos filosóficos, viagem no tempo, fenômenos da física E metáforas expostas sem classificação Ou ao mesmo tempo para que a audiência absorva seus impactos O que gera muitas interpretações sobre a natureza da existência desse universo Seria a morte de Donnie justificada por um sacrifício maior? Ou seria apenas mais um evento de natureza aleatória? Existe algum sentido na contagem de 28 dias dentro da realidade paralela? Qual a linha do tempo definitiva? E qual o impacto do loop que esse universo parece ter se colocado? Essas são todas questões que continuam em aberto Mesmo após duas décadas do lançamento da obra Que coleciona teorias e momentos absurdos E note que aqui, o termo absurdo não é mera figura de linguagem Antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal Pois isso nos ajuda a crescer E também contribuir para a frequência e a qualidade dos vídeos aqui no canal E caso queira contribuir para a discussão Deixe a sua opinião sobre a obra ou análise nos comentários abaixo Agora sem mais delongas, vamos retornar ao assunto Quando somos apresentados a Donnie, de prontidão Notamos sua solidão, sua personalidade esquisa, incompreendida Mas mesmo assim, em essência, um personagem trágico De fato, a personalidade de Donnie é tão delicada Que fica difícil não se afeiçoar por ele desde a sua primeira aparição É possível notar sem diálogos que sua vida e sua mente são uma completa bagunça E isso está longe de ser sua responsabilidade A obra dá a entender que Donnie sempre foi problemático Desde sua tenra infância E nunca nutriu a esperança de viver de outra forma Mas se acostumou a viver assim Mas afinal, sobre o que é Donnie Dargo Quando a turbina cai sobre o quarto de Donnie Ele se torna uma aberração aos olhos do destino Sua morte já havia sido escrita Ele deveria ter morrido naquela noite Entretanto, esse evento aleatório causado por seu sonambulismo Fez com que saísse do quarto e continuasse vivo Gerando assim uma realidade paralela Repelente à linha do tempo principal Isso não seria um problema Se a física do universo de Donnie Dargo Aceitasse uma quinta dimensão Mas isso não ocorre Portanto, assim que é criado Esse universo paralelo entra em processo de autodestruição Já que é impossível que a linha do tempo principal Avance com Donnie Dargo ainda vivo Essa contagem é ilustrada pela primeira aparição de Frank O garoto vestido com fantasia de coelho Durante esse período, Donnie conhece Gretchen Eles se apaixonam E todos os demais acontecimentos da obra se desenrolam Mas chegando o momento de clímax Esses personagens precisam todos retornar ao momento inicial Com Donnie tendo a opção de deixar novamente o seu quarto E viver os 28 dias Ou aceitar a morte Sendo, portanto, a luta entre aceitar o seu destino Ou tentar lutar contra ele Trata-se de uma cena até bem rápida O que contribui para tornar o filme tão confuso da primeira vez Mas crucial para entender a mensagem da obra Jake D. Lee Haw é preciso nesse ponto Entregando uma risada frenética Anárquica Absurda Uma transcrição precisa do estado da mente de Donnie naquele momento Em questão de segundos O protagonista precisa lidar com a escolha de sair vivo ou não do quarto Viver os 28 dias Condenando todos aqueles que amava novamente Ou morrer sozinho e esquecido Sem nunca se apaixonar ou experienciar qualquer fagulha de esperança Se trata de uma tragédia muito bem pensada E o fato de Donnie se sacrificar logo na primeira oportunidade para salvar o universo Pode ser visto como um ato de rebeldia Uma afirmação de sua liberdade diante daquele destino Repetir o ciclo apenas o tornaria miserável Na situação de Donnie O ideal era abandonar a esperança logo de cara Destruir as expectativas de algo que poderia ser diferente Ou de que ele poderia ser salvo Ele não podia E viver com essa perspectiva condenada Era o que o tornava livre Pois somente ao reconhecer que a sua vida e sua realidade não tinham sentido É que Donnie seria capaz de encontrar qualquer tranquilidade na existência Albert Camus foi um filósofo franco argelino do século XX Conhecido por seus trabalhos O Estrangeiro, A Peste e O Mito de Sísifo Que trabalham todos, de alguma forma, sua escola filosófica O Absurdismo O Absurdismo é marcado pela exploração da condenação humana Em um universo aparentemente indiferente e desprovido de sentido A alegoria central de sua reflexão É o Mito de Sísifo Um personagem da mitologia grega Condenado a rolar perpetuamente uma pedra montanha acima Apenas para vê-la rolar de volta em um ciclo interminável Esse mito serve como analogia para a existência humana Já que, segundo o autor A vida nada mais seria do que uma sucessão de esforços inúteis E a partir dessa percepção Camus desenvolve suas ideias sobre esperança, rebeldia E a rejeição do suicídio filosófico como resposta ao absurdo Essa concepção surge do confronto entre a busca humana por significado Através da racionalidade e a indiferença do universo diante desses anseios A vida, para Camus, é intrinsecamente absurda Os eventos ocorrem todos de forma aleatória Na obra, Donnie ter saído de seu quarto e continuado vivo é um evento aleatório Assim como o fato de que o universo estava para ser destruído Tudo aquilo não tinha sentido nenhum Tentar significar a sua vida ou um período que passou com Gretchen Era um esforço em vão para Donnie Porque no fim, morreria de um jeito ou de outro Fosse esmagado pela turbina ou de velhice ao lado da garota Para melhor ilustrar esse pensamento Camus usa a alegoria de Sísifo Que ao rolar a pedra Representa a repetição de uma tarefa sem sentido Refletindo a rotina da vida humana Que muitas vezes parece destituída de significado Na obra, isso é ilustrado pelos esforços de Donnie Em tentar entender a obra de Robert Sparrow Acerca da viagem do tempo Da existência do coelho E de todos os demais eventos absurdos que ocorriam em sua cidade Para resolver esse impasse Camus defende a mudança de atitude de Sísifo Que é a revolta consciente Na escolha de enfrentar ativamente esse destino imposto Ou seja, encontrar significado no próprio ato de rolar a pedra O qual simboliza a possibilidade de encontrar significado na própria revolta Mesmo quando confrontado com a aparente futilidade de suas ações Para Donnie, se rebelar contra o destino Era aceitar a sua morte No momento em que a turbina destruísse seu quarto Pode parecer que o desfecho é o mesmo Afinal, ele ainda morre E sob circunstâncias muito mais sombrias e tristes Já que nunca conhece Gretchen Se reconcilia com sua família Ou é aceito no ambiente escolar Mas a escolha de morrer no momento em que se sente preparado E mais do que isso Fazer-o de forma que poupa todo o universo de mais sofrimento É o que quebra esse ciclo de esforços sem sentido Em suma, aceitar a morte era como levar uma pedra até o cume de uma montanha Sem precisar passar pela miséria de carregá-la novamente por mais 28 dias Para entender o porquê aceitar a morte libertador É necessário também entender o conceito de esperança para a filosofia absurdista Que nada mais é do que a peça central que dá sentido para a ação Camus extingue seu conceito da esperança irrealista Que ignora o absurdo Para o autor, eliminar a esperança de quebrar o ciclo E simplesmente aceitá-lo Esperando encontrar felicidade nele É o que realmente garante uma vida significativa Pois dá as ferramentas para se enfrentar ao absurdo Com os olhos bem abertos A rebeldia é, portanto, a resposta de Camus para o absurdo É a atitude de confrontar ativamente o irracional e o aleatório da existência Recusando-se a aceitar passivamente a condição humana A rebeldia não nega o absurdo Pelo contrário, afirma a liberdade humana de criar significado através da revolta consciente Donnie não negava o absurdo da sua situação Ele compreendia que estava em um loop sem fim de sofrimento Que sua pedra sempre voltaria para a base da montanha Ao se rebelar e aceitar a sua morte Ele dá significado para a sua existência Salvando o universo e encerrando sua própria miséria É sua revolta que dá sentido para a sua existência Se tivesse continuado insistindo em lutar contra o destino Em tentar entender as coisas de outra forma Ou simplesmente aproveitar mais 28 dias a companhia de Gretchen Ele estaria apenas prolongando seu sofrimento Carregando uma pedra que voltaria para o mesmo lugar O universo ainda seria destruído E ele seria confrontado com a mesma decisão Permanecer em seu quarto Ou sair para tentar de novo É a morte da esperança irracional Que lhe dá a liberdade E é a liberdade que lhe dá a coragem para aceitar o absurdo Que é a única constante em todo o universo E é o começo E é o começo E é o começo Obrigado.